Vamos que vamos pessoal, começando mais um vídeozão aí, tá, da nossa série Low Hyper, né, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá, e tamo aí, mano, a gente finalizou o vídeo passado com essa meca, e mano, olha de novo ela, porque, sei lá, essas rodas não tem nem o que falar, mano, essas rodas é muito chique, mano, e pra quem não viu o vídeo passado, o vídeo anterior, né, ela tem dois lados aqui, ó, né, dois lados, tem a branca, tem a branca, tem a preta, tem o Speed Strike aqui, ó, né, os desenhos, né, Low Rider, e tem essas rodas aqui, isso é louco, não tem nem o que falar, mano, essas rodas é muito lindas, né, e olha esse lado aqui, galera, esse lado aqui, todo preto, né, outro modelinho diferente aqui, de estilo de carro, e olha, olha essas rodas, mano, ele colocou outras rodas, mano, olha que chique, mano, olha que chique, mano, você é louco, então vamos que vamos, galera, ó, essa série tá top demais, tá, esse evento tá muito top também, tá, tem a bandeirinha do México lá dentro, né, e, mano, se inscreve aí, que tá muito chique, tá muito top esse evento, fechou? Olha lá, olha lá, que top, mano, top demais, é louco. Olha lá o golzinho, esse golzinho é top, hein, é famoso, tá, tem a carretinha lá atrás, que é a carretinha da Saveiro, também é chique, né, galera, é chique demais também, olha lá. O sol tá atrapalhando um pouco, mano, mas vamos que vamos. Olha esse cortezinho, esse tá top, hein. Olha lá, galera. Corsinha windy, né, mano, aquele corsinha top, que todo mundo gosta também, estilo foda, né, e tá aí, mano, olha que chique. Olha que top, mano. Bastante projeto legal, bastante projeto bonito, né, mano, não tem nenhum o que falar, dá uma olhada. Olha isso. É o Wind Blue, né, mano, Wind Blue, fala. E dá uma olhada nesse daqui, mano, a maioria dos carros aqui estão tudo com os adesivos da 272, né, mano, da hora. Olha que top, olha que chique, mano, essas rodas, mano, da Hot Form, não tem nem o que falar, mano, essas rodas é muito linda. Dá uma olhada, mano, dá uma olhada no desenho, mano, olha o acabamento dessas rodas, mano. É porque o sol tá atrapalhando um pouco, galera, mas, mano, essas rodas é muito linda, mano, muito linda, demais, demais. Então vamos que vamos, né, mano, eu não vou demorar muito tempo aqui, né, porque eu tô gripado, tá foda. Então eu vou fazer só mais uns tapezinhos aqui e vou partir, beleza? Ó, essa BMW aqui eu filmei, mano, subindo lá em cima, o piso, né, pra subir pra cá, né, e dá uma olhada, mano, nessa BMW, mano. Essa BMW aqui é chique demais, mano. Olha que top, mano. Olha que top essa BMW. Não tem nem o que falar, né, galera. Até o símbolo aqui, ó, da BMW, que eu tô, agora é eu que tô atrapalhando, né. Olha aqui, ó. Olha que chique. Não tem nem o que falar, né, galera. BMW da Guchy, que top demais, mano. Citroën também representando com as rodas original, né, mano. Rodinha original, mas tá abaixo, né, pra dar aquele destaque. C4 Palace, né, é o que manda. Esse carro é top, mano, top demais. Olha essa veloquadrada, mano. Modelo Stense, né, estilo Coca-Cola, né, que é um modelinho chique, mano. É um tema da hora, né. Sou suspeito pra falar. E olha que chique, mano. Olha essa caçamba. Olha que da hora. Olha que da hora, mano. O jetão top aí dessa veloquadradinha, né, é turbo, que é o que manda, né. Não, pode ficar, mano, pode ficar, tá de boa. Tá da hora demais, mano. Olha que chique, mano. Escapamento na frente. Olha o escape. Olha o escape desse carro. Onde que é? Olha que chique. Mais um golzinho aqui, pessoal, ó. Dá uma olhada. Estilo fit, né. Fit é o que manda. Dá uma olhada. Dá uma olhada no estilo fit, mano. Ó. Olha que top. Golzinho. Agora dá uma olhada nesse Fiesta, mano. Olha esse Fiesta. Olha que chique. Com as rodas da Hot Formula. Olha o tamanho desse eleofone, mano. Olha o topete. É chique ou não? Top, hein, mano. Parabéns, mano. Top demais o Fiesta, mano. Chique. Eita. Aí é só a gente consumo, hein, mano. É top, mano. Da hora, da hora demais, mano. Dispensão a ar. Estilo fit, né. Aqui é o que manda. Vermelhão. Aqui, ó. Olha esse Audi. Olha esse Audi, mano. Que top, velho. Audi duas portas, né. Audizão top com as rodas da Hot Formula também, né, mano. Tá top, hein, mano. Com o tetão solar. Olha o tetão. O tetão ali pra combinar, né. É um projetão simples, né, mano. Com as rodinhas top, as rodinhas maneiras, né. E vamos que vamos, galera. Olha que chique, mano. Olha que chique. Aqui o sol já atrapalhou um pouco. Tá top. Top, top, top. Agora, olha esses dois Audi, galera. Tá bom. Pra parar o rolê, né, mano. Pra parar o rolê. S7. Olha esse azul, que top, mano. Olha que top. Não tem nem o que falar, né, galera. Esse tá chique demais, mano. Cara, os caras começaram com as músicas, agora ferrou. Olha que chique, mano. Olha que chique. Se acabar a sombra, você me avisa, Tom. Olha que chique. Isso aí é louco, galera. Olha que top. Isso aí é louco com as rodinhas da Porsche. Tá top, hein, galera. Top. Top demais. Olha esse Audi aqui. Mais um Audizão aqui, estilo diferenciado, né, mano. O famoso Choraboy. Com um pouquinho de Stance, né, mano. Eu acho que tá mais pra Stance. Olha que chique. Se não tem placa, é zero, né. E olha aí, ó. Essa gradezinha da Audi, não tem o que falar, né. Os caras acertam em cheio. E não muda nunca, mano. Não dá pra tirar a essência, porque é um estilo top. E olha aí, ó. Ó, chique ou não, galera? Deixem bastante comentários aí, porque esse vídeo tá top demais, né. E tem mais uma BMW ali. Como que vamos, mano? Vamos filmar essa BMW aqui. Mano, essa BMW é linda, mano. Não tem o que falar. Ainda mais esses destaques que eles dão aqui, ó. Nessa gradezinha, que é a parte que eles pintam, né. As cores da BMW. Que é esse azul mais clarinho, o azul mais escuro e o vermelho, né, mano. Que dá um destaque da hora no projetão aí do carro. E olha aí, mano. Olha as rodas. As rodas desse carro é linda demais, mano. Então é tão solar panorâmico, né. E olha, mano. Até o porta-malaveta é bonito, mano. Porque ele dá esse... 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 Esse design jogado, tá ligado? Então, tipo assim. Combinou bastante, ó. Pode perceber, galera, que, mano. Tem a caixa de som aqui, né. A caixa de som aqui com o projeto da suspensão a ar, mano. Então combinou bastante. Ficou bastante compacto, né. Pra não atrapalhar aí a parte do interior do carro. Né. A parte da frente do banco do... O banco traseiro e o banco do passageiro e motorista, né. Ficou top, mano. Top demais. E esse aqui provavelmente é um Golf. Vi a parte da frente aqui. Provavelmente é um Golf, né, galera. Mas tá com... Tá tampado aqui, né. Pra dar aquele destaque. Mas ficou chique também, hein, mano. Ó lá. Esse cara buga, né, pai. Olha que lindo. Melece até uma foto, né. Ó lá. Olha o palhuzinho também. Tá do mesmo estilo. Do mesmo jeito, mano. É um 1.8 R. Tá lindo, mano. Tá lindo demais. Olha esse aqui, ó. Aqui a Steiner com as rodas da Vulcano. Olha que top. Olha que chique. Tem nem o que falar, né, galera. Projetão top, né. E, mano, tá da hora, hein, mano. Os caras tá colocando... Tá tampando ele, deixando só a brechinha aberta, né. Top demais, mano. Se essa moda pegar... Top, mano. Top demais. Tô vendo bastante... Tô vendo bastante áudio desse modelo, mano. Esse áudio é muito bonito, mano. É tipo assim, é um carro que é pequeno, né. Tem tudo, né. Teton solar. Panorâmico, né. E é completão, mano. Tá ligado? É completão. E é modelo, mano. É top, mano. Top demais. Esse aqui com as rodinhas BBS, né. Estilo fit, né. Que combinou bastante, mano. Eu curti. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários aí também. Beleza? Temos aqui, galera, mais um palhozinho. Que eu vi esse palhozinho subindo lá. Subindo pra cá, né. Chora, boy. Esse tá bonito, hein, mano. Esse tá top. Só suspeito pra falar de pardo, né, galera. O palhozinho é top, né, mano. Tem uns amigos que tem, né. Tem a versão G1 e tem essa versão também. Mas é da hora demais, mano. Esse é top. Temos essa Tiguan também. Essa Tiguan tava lá embaixo. Tava lá embaixo, né. Ela tava subindo. E tá aí, mano. Mano, essa Tiguan é top. Pra quem não assistiu o vídeo, o vídeo anterior, o vídeo é o top, tá. E ela subindo. E é de menina, né, mano. Olha lá. Representando um eventuzão aí. Né, que não tem nem o que falar. Né, Tiguan. Bonita. Tava lá embaixo, lá. Top. Parabéns pelo carro mais uma vez aí. Tá. Da hora demais o projeto. E tem mais carros aqui, galera. Tem bastante, mano. Tem bastante carro, mano. Tá só no começo, mano. Tá só no começo. Olha aí, ó. Ó. Uma fardinha da Meca, né. Fardinha da Meca. Tá chique, pai. Tá chique demais, mano. Vulcano, né. É vulcano? Que top, mano. Top demais. Aí tem mais um. Mais um G5 aqui, ó. Isso tá bonito, hein, galera. Né, vídeo passado eu mostrei pra vocês. Ela subindo. Né, eu acho que é a 323i. Essa daqui. Né. Então, tá aí, mano. Olha que top. Olha que top. É a 323i, mano. Olha que chique esse carro, mano. Não tem nem o que falar, né. O carro tá bastante bonito, envelopado, né. Tem aquele velho ditado, né. Dá um pinch, envelope, né. Além de proteger a pintura, né. Deixa o carro bastante... Bastante moderno, bastante bonito. Então, tem bastante carro aqui, galera. Bastante... Olha esse... Vou cortar agora. Mas olha esse fit, mano. Olha esse fit, que top. Tinha um fit, estilo fit, né, mano. Olha as rodas. BBS, né. Pra fora. Olha o outro lado, aí na outra porta. Que top, mano. Peraí, peraí. Não, pode passar. Tá tranquilo, tá tranquilo. Olha lá, que top. Sou suspeito pra falar, hein, mano. Tem um fitzinho também. Sério? Tem, mano. Só que o meu é só... É só um pouquinho... É só um pouquinho baixo. O meu tá com a rod original. Eu vou baixar agora. Vai baixar agora? Ah, então já... Essa semaninha já... Que top, mano. Enquanto só meia altura, porque vai na fixa. Vai na fixa? Mas a ideia é arco. É, então a minha ideia também é arco. Porque... Então a gente... Tem muito em comum, né. A nossa caixa de rodas é muito pequena, né, mano. Mano, vou te falar que eu vim sofrendo. A gente sofre, mano. Atrás tá moendo os pneus. Sério, mano. Mano, vem ver. Caraca, mano. Tá comendo tudo, mano. Não é só eu que sofro por causa do Honda Fit, mano. Do filete de borracha que vem pegando. Caraca, mano. Tá comendo tudo, mano. Porque ele é muito confortável. A hora que ele desce... Mano, e mais um pezinho que você coloca aqui, ele já fica baixo, né, mano? Já. Sentou alguém atrás, ele já sente. Mano, é isso que é foda, mano. Eu sofro pra caramba com o meu, mano. E o seu é desse modelo também? O meu é, 2005. O seu é 2005 ou 2006? Não, esse aqui é 2008. É o último ano desse modelo. Ah, é verdade. O para-choque já é diferente, já. É o último ano desse modelo. Aí depois já virou. Já virou, né. É o meu e tem o verde aí. Você viu o verde também? Sim, vi o verde ali. Isso aí é louco, mano. Não, é da hora, mano. O meu é... O meu tá... Só que o meu tá na oficina, né. O meu tá... Deu uns probleminha aí, que ela tava... Tava dando muito tranco aí. Já colocou roda ainda ou não? Nada, tava original ainda. Tá original. Que cor que é o seu? O meu é cinza. Aquele cinza bem... Esse daqui, ó. Essa cor aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho foto dele. Os golzinhos. O golzinho, né. Olha esse golzinho com as fotos da Meca. Também tá chique demais, hein, mano. Olha que top. Aí já tem aqui a Space, né, mano. Essa Space também tá top. Sportline, né. Modelo Choraboy, né, pai. Modelo Choraboy. Que tá lindo, mano. Tá muito lindo. Olha esse fit, mano. Esse fit é um modelo depois do outro ali, né. Do que eu tava conversando com o rapaz ali. Esse fit também é top, mano. Dá uma olhada. Olha que top. Isso aí é louco, mano. Tá dando até um contraste na luz, né, mano. Mas tá top, galera. Olha que zica. Dá uma olhada. E aí, senhor. Não tem nem o que falar, né, galera. Nem dá não. Dá uma olhada nesse daqui. O pessoal da 272 aí, tudo representando também o enrolê, mano. Esse cara é foda, né. Esse carro é top, mano. Esse carro é umas rodas muito bonitas, mano. Olha esse daqui. As rodas da Porsche. É o que top. Olha esse bora. Bora também tá bonito, hein. Corolla. Esse corolla, mano. Esse corolla. Tenho vontade de pegar um corolla desse, mano. Acho muito bonito. Esse corolla. Ainda mais rebaixado. Rebaixado é da hora. Os bancos de couro marrom. Tá chique, mano. E olha esse daqui, galera. Esse aqui não tem nem o que falar, né, mano. Olha o que top, mano. Esse carro. Olha o que top. Versão esportiva, né, mano. Duas portas. Olha esse vermelho, mano. Olha por dentro. Olha por dentro. Que chique. Que top, mano. Tá chique, mano. Versão esportiva, mano. Chique demais o carro, mano. Então, esse foi mais um videozão, galera. Vamos partir pro próximo. Tá que o próximo... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.